Brasil Rádio Roac, The Wall FM. André Vial é bacharel em relações internacionais e preside o Fórum Permanente dos Presidentes de Conselhos de Segurança. Bom, aqui estamos de volta na Rádio The Wall FM, ao vivo pelo Facebook, ao vivo pelo YouTube. Estamos também no nosso aplicativo, aplicativo The Wall, que você encontra nas lojas Google Play ou Apple Store. Estamos também no nosso site www.theallfm.com e ainda pelos sites rádios.com e rádios.net. André Vial, voltamos então com o nosso A Verdade em Evidência. É isso aí, temos aqui como a gente anunciou antes dos comerciais, o segundo item de pauta, que é, na verdade, sobre a lei do COAF e a decisão, a relação que isso tem com a decisão do ministro Dias Toffoli, atual presidente do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá para um vídeo, né? A gente separou um vídeo onde a jornalista Natália Passarinho, da BBC Brasil, não é? BBC Brasil, explicou aí sobre esse assunto, ela fez uma introdução sobre esse assunto, que eu gostaria de passar esse vídeo para que nossos ouvintes tivessem a clareza do que se trata, para a gente poder discutir aqui. Vamos lá. A decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, José Dias Toffoli, de paralisar todas as investigações que se iniciaram a partir de dados do Conselho de Controle de Atividade Financeira, o COAF, pode ter impacto direto no futuro de políticos de peso investigados pela Operação Lava Jato. O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o ex-deputado federal André Vargas, que era filiado ao PT e muitos outros podem se beneficiar dessa decisão. Olha, até o PCC, facção criminosa que atua no Brasil inteiro e principalmente em São Paulo, pode ter inquéritos e investigações paralisadas, segundo procuradores com quem eu conversei. Eu sou a Natália Passarinho, repórter da BBC News Brasil, aqui em Londres. É isso aí. Para quem não sabe exatamente o que é o COAF, COAF é a sigla do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. É uma lei que foi estruturada em 1998 e, segundo o próprio site da Receita Federal, o COAF tem como missão produzir inteligência financeira e promover a proteção dos setores econômicos contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Olha só a importância do COAF. E o que significa a decisão do ministro Dias Toffoli de ter que o Ministério Público pedir autorização para o Poder Judiciário, ou seja, para um juiz, para liberar as informações no sentido da investigação. Para se ter uma ideia, todos esses crimes, e aí a gente não tem a clareza, ninguém até agora falou de números, falou de percentual, não existe esse número. De quantos inquéritos sobre o crime organizado, incluindo aí organizações criminosas, não só de políticos e empresários, como os famosos aí que ela citou, mas, inclusive, da própria Operação Lava Jato, mas também crimes aí de facções criminosas, como o PCC, ela até inclusive citou, não é? E aí você não tem a clareza do impacto de quantos inquéritos, quantas investigações irão cessar no país se essa decisão prevalecer no colegiado do Supremo Tribunal Federal, que deve se reunir, né? Quer dizer, todos os ministros reunidos ali do Supremo Tribunal Federal vão tratar desse assunto. Provavelmente, todos nós iremos assistir a isso, não é? De camarote, na poltrona do trabalho ali, ou de casa, para poder saber o que esses caras estarão votando em termos de futuro das organizações criminosas. Não é? Será que essas organizações criminosas vão prevalecer sobre a sociedade brasileira? Porque o retrocesso que isso vai causar para a ordem pública, para a justiça, de fato, da sociedade, do nosso país, porque é a justiça para cada um de nós, não é? Aquilo que... Tudo aquilo que existe de corrupção, não é? Vai deixar de ter ali, como é que eu posso dizer, um entrave, né? Da justiça, por conta dessa decisão. Não é? O retrocesso que isso vai causar em termos de justiça de fato. Aí você tem lá um presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o organismo maior do Poder Judiciário. Ele está exercendo hoje um cargo que é o topo do cargo da nossa República Brasileira no Poder Judiciário. Então, a gente achar que vai resolver alguma coisa, não é? Deixando nas mãos destas pessoas, não é? Que são a elite brasileira, não é? E o cara era advogado do PT. Isso tem que ser falado à exaustão mesmo. O cara era advogado do PT, indicado pelo Lula para ser o ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, a gente, a sociedade que tanto vai para a rua se manifestar contra a desordem que, contra o caos, na verdade, que foi produzido nesse país pela política hipócrita, que nós já falamos aqui, o que é esse problema. Inclusive nasceu uma nova política. quer dizer, por conta da crise que a sociedade está passando, agora, o que é essa crise? É a consequência dos desmandos, das escolhas que, principalmente, os políticos fizeram representando os eleitores. Então, antes de colocar os políticos ali para ser o nosso mandatário, não é? Nós precisamos pensar nisso. Precisamos pensar em como votar. André, mas... Atingiu essa grave... Olha como nós estamos. O Estado brasileiro está, primeiro, dilapidado, dilapidado, né? E aí a gente demonstrou, a gente sempre explicou as coisas com mais profundidade aqui, o patrimonialismo brasileiro, que é um termo, ele é um termo muito, muito intelectual, né? Para que a gente possa traduzir aqui, mas, você vê, o patrimonialismo brasileiro nada mais é do que a mistura do público e do privado. É a pessoa ali que está no poder público, e aí não importa se é eleito, se é político ou não, pode ser um funcionário público, pode ser ali uma empresa terceirizada, pode ser uma empresa terceirizada. Agora, nós temos regras, e a justiça se faz através das regras, através das regras estruturadas na nossa legislação. E quem é que legisla? É o parlamentar, né? No município são os vereadores, no Estado são os deputados estaduais e na União, não é? Ali no âmbito federal, no nível federal, são tanto os deputados federais quanto os senadores, tá certo? E aí, a escolha do cidadão, do eleitor, não é? Produziu políticos hipócritas, né? E quando eu falo de hipocrisia, é a hipocrisia intelectual, porque a nova política, o que é a nova política? Que as pessoas vivem falando que não tem nova política, tem a boa política, não tem velha política. Claro que tem sim, senhor. O conceito é que ainda não foi, vamos dizer assim, estruturado por nenhum cientista aí da área da humanas, em algum livro e tal, mas já tem, com certeza, tem muita coisa escrita nesse sentido, mas eu traduzo com muita clareza aqui. O que é a nova política? A nova política é a honestidade intelectual. É você dizer aquilo que você pensa, você defender aquilo que de fato você defende, não ficar manipulando com mentira, não ficar manipulando e distorcendo em favor do seu bolso, ou então do bolso dos seus. Nós precisamos tratar as coisas com a verdade, com a clareza da honestidade. E a nova política é a honestidade intelectual. E olha que bacana, o autor desse conceito, nós vimos lá na semana passada, aqui no segundo congresso regional do grande ABC do MBL, quem falou isso foi uma pessoa do Partido Novo, que foi o deputado estadual, acho que é Daniel José, do Partido Novo, um rapaz novo, inclusive muito jovem, tem uma clareza intelectual, uma capacidade intelectual muito forte, muito alta, e, você vê, ali foram dos parlamentares que estavam ali debatendo, ele é que trouxe essa ideia, quer dizer, que ele acredita que existe sim a nova política, inclusive ele mesmo é produto disso, da nova política, e que ele que diz que a nova política é a honestidade intelectual, penso exatamente como ele, ele conseguiu deixar bastante resumido o que significa a nova política no nosso país, e graças a Deus, nós precisamos realmente fortalecer a nova política, buscando sempre, de qualquer político, a verdade daquilo que ele faz, daquilo que ele pensa inclusive, não é? porque é um absurdo o cara querer manipular para poder enganar a população e fazer o que ele quer quando ele chega lá. André, voltando aqui ao caso do Dias Toffoli, presidente do STF, qual que é a real intenção dele? Ele pretende levar para o plenário a ação relativa ao compartilhamento de dados entre órgãos de controle e de investigação, na sua opinião, qual é a intenção do Dias Toffoli? Olha, eu não vou dizer exatamente da intenção dele, só que essa decisão, eu não sei o que ele está pensando exatamente, certo? Mas, essa decisão, é um... essa é a minha opinião e não é a minha opinião, é a verdade, é a lógica, qualquer pessoa, qualquer ser humano, vai entender claramente, porque existe a verdade e a mentira, existe sim o bem e o mal, existe o certo e existe o errado. E aí eu pergunto para o cidadão brasileiro, que se mata de trabalhar, ganha mal, ganha mal, para sustentar sua família, não é? nesse mundo, muitas vezes, como é que eu posso dizer, hipócrita, porque o mundo também é hipócrita, no sentido material das coisas, da vida, mas, como é que pode acreditar que esse cidadão, humilde muitas vezes, inclusive, intelectualmente falando, mas como o meu pai dizia, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, a própria criança, ela testa às vezes, para poder, ela ter mais clareza, mais entendimento daquilo que é certo e o que é errado, mas, até uma criança sabe o que é certo e o que é errado, agora, você aqui, o ouvinte, não é? o nosso espectador, você acredita que o que esse cara está fazendo, que vai, não só, não só, cessar, vai obrigar o Ministério Público, não é? a parar, as polícias, inclusive, federal, a parar, civil também, principalmente, a parar com as investigações, né? Os inquéritos vão, vão ser arquivados, e para você, e quando você autua um inquérito, quando, quando produz ali um inquérito, não é? É porque você tem evidências claras, e aí, quando, e para, e para, para chegar nisso, o próprio juiz participa, não é? Agora, como que você vai barrar lá atrás, quando a primeira evidência pode ser algo do COAF? Você vai querer que o juiz, que entre um poder ali, entre quem está investigando e a justiça, aí entre ali o juiz para escolher se aquilo pode ir para frente ou não, se você tem uma clareza, uma verdade ali, que ali, porque o que o COAF faz? não é? Não é? Ele, 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 quando, ele detecta quando se tem algo anormal na, 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 na tramitação financeira, nos bancos, não é? Então, ele, por exemplo, eu gasto, todos os meses eu gasto mil reais aqui, eu tenho um salário ali, e meu salário cai lá, e eu gasto mil reais por mês. De repente, me cai um, todo mês cai mil reais, de repente cai um milhão de reais na sua conta. De repente, assim, do nada, um milhão de reais. Aí eu pego e depois eu, aí eu transfiro, né? Aí transfiro aqui para não ficar muito claro, eu transfiro, é, 10 mil para um, 10 mil para outro, eu vou, vou, vou dividindo, né? As transferências para contas diferentes, para contas diferentes, para o exterior, e aí, é, eu não posso, aí o COAF detecta esse problema, manda para o Ministério Público investigar, ou para alguém investigar, e aí não pode ter investigação, enquanto não se pedir autorização na justiça, né? Ah, está protegendo, né? Que é lógico, é sempre assim, né? Ela está protegendo, a identidade, aliás, a liberdade daquela pessoa, e por isso escondendo a identidade, escondendo aquele, aquela tramitação financeira, é, se o cara não ganhou na, como que fala, se o cara não ganhou na, 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 na loteria, na megacena, na loteria, esse cara, dificilmente, o cara está ali trabalhando para, de repente, ganhar um milhão de reais, então, é uma, é uma, é uma movimentação atípica, e essas movimentações é que o COAF tem a obrigação, porque isso é lei, não é, é, de alertar as autoridades que importam, por isso que, no pacote do Sérgio Moro, não é, inclusive o Bolsonaro entrou, já concordando com o Sérgio Moro, né, é, quando assumiu o ministério, concordando com o Sérgio Moro, para levar o COAF, para o Ministério da Justiça, e não, é, manter o COAF no Ministério da Economia, como está hoje, aí o Bolsonaro fez essa mudança, atendendo um pedido do Sérgio Moro, que é um especialista do Poder Judiciário, é um especialista, um juiz especialista na criminalidade, principalmente de evasão de divisas, né, de crime organizado, tanto é que ele foi, ele pilotou aí, lá no Poder Judiciário, os processos da Operação Lava Jato, virou um herói por causa disso, porque ele tratou com muita racionalidade, né, obedecendo com muito critério as leis do país, né, mas as leis que realmente produzem justiça no nosso país, e não, é, buscou distorcer nada ali, para favorecer os bandidos, os criminosos, os piores criminosos da nossa República Brasileira, porque esses caras dilapidaram o patrimônio público, dilapidaram, não é, um desenvolvimento, né, roubaram, não só, os recursos públicos, não, mas roubaram o futuro do país, que poderia ser muito promissor, inclusive hoje, não é, agora, poderíamos estar muito melhores do que há 10, ou 20 anos atrás, ou 30, né, que quando sai a ditadura, a ditadura, o regime militar acabou no Brasil, né, entraram civis aí, que foi quem construiu, construiu coisa boa, claro, porque você, no meio de um grupo de pessoas, sempre vai ter quem seja correto, quem não seja, sempre vai ter aquele que, busca com racionalidade, construir as coisas, né, como também vai ter aquele que, quer fazer por osmose, né, quer fazer de acordo com, com startes cognitivos, não é, é assim, não é, em um grupo de pessoas, você encontra de tudo, mas, o eleitor, tem que se precaver, né, para encontrar, dentro de tantos grupos de pessoas, alguém que ele possa votar, não é, para ser o seu representante, e trazer aí, a melhoria, do nosso estado brasileiro, que está uma lástima, está uma lástima, aí você vai dizer, ah, mas, o Brasil é ruim, em todos os sentidos, né, não é mesmo, o Brasil tem excelência, em muitas áreas da ciência, da medicina, por exemplo, não é, quantos e quantos, assuntos ligados, ao desenvolvimento da medicina, aqui no Brasil, foi levado, para o exterior, não é, agora, de todas, tantas áreas das ciências, o Brasil tem produzido, inclusive, o Brasil, em termos percentuais, do número de cientistas, percentualmente, o Brasil, é, é um dos países, que mais, é, tem, vamos dizer assim, produzido pesquisas, de qualidade, e eu não estou falando de quantidade, não, que isso daí, é, a qualidade piorou, inclusive, aumentou a quantidade, de pesquisa no Brasil, e, percentualmente, piorou, a qualidade, de pesquisa no Brasil, por conta, dos problemas, que a gente também, já tratou aqui, né, bom, André, boa tarde, para Marlúcia Gonçalves, ela está em Rio Claro, interior de São Paulo, está acompanhando de lá, Marlúcia Gonçalves, muito obrigado, Marlúcia, abraço para todo o pessoal, aí de Rio Claro, está acompanhando a gente, e também a Samanta Fontes, olá Samanta, Samanta Fontes e Otávio Nascimento, do programa Portal Terapêutico, de toda terça-feira, às nove e meia da manhã, aqui na Rádio The Wall, o parabéns, viu pessoal, que aqui a The Wall, é, olha, vou te falar, está trazendo programas, interessantíssimos, e quem ganha com isso, é o ouvinte da The Wall FM, não é verdade? Com certeza. Parabéns ao Luiz, e parabéns ao pessoal, que tem a iniciativa, de criar programas, para entreter, e também, para informar bem, os nossos ouvintes, e os nossos espectadores, ok? É isso aí. E você vai falar do Rei Leão também? Eu estou aguardando aí a história do Rei Leão. Vamos, você está mais ansioso para ouvir sobre o Rei Leão, eu quero ver o trailer do novo filme do Rei Leão. Os nossos assuntos são tensos mesmo, mas era uma pauta do Dias Toffoli, que precisava trazer para os nossos ouvintes mesmo, e vou dizer uma coisa, contra a verdade, contra a justiça, que são valores, inclusive, que nós vamos falar um pouquinho a respeito aqui do Rei Leão, que isso está bem estruturado no Rei Leão, mas esses valores, que são conquistas do ser humano ao longo de milênios, esses valores, contra eles, não tem ninguém, e não tem lei, que cale a verdade, e que cale a busca da justiça. Nem mesmo o presidente do Supremo Tribunal Federal, vai conseguir isso. Finalizo aqui essa pauta, não vi nenhum comentário a respeito desse assunto, é um assunto complicado, Aliás, eu não... Mas a gente tem que ter coragem, como cidadão, a responsabilidade e o dever de falar, argumentar e se posicionar contra aquilo que a gente acha que é o certo. E, para mim, é um absurdo, não é nem uma questão de certo ou errado, é uma questão de ser um absurdo o retrocesso de uma decisão dessa, do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho absoluta certeza que não é, não é, uma decisão que vai agradar um percentual mínimo dos brasileiros. Eu tenho absoluta certeza. Mas ainda tem... Porque o brasileiro que é a justiça. Ainda tem que ir para o plenário, né? De verdade. E não justiça da letra. A letra que, muitas vezes, é manipulada, né? Por cientistas que querem ver o caos, quer favorecer gente que não presta na nossa sociedade. E nós, o cidadão que quer ver justiça, precisa tratar desse assunto. Tratar desse assunto com responsabilidade, mas precisa tratar. Não dá para falar mais que eu não gosto disso, eu não vou falar disso. Não, você tem que falar, porque o seu está na reta. Popularmente falando. Mas, André, isso também não é uma decisão exatamente definitiva, né? Ainda aí, vai, talvez, lá para o plenário para ser votado pelos outros ministros do Supremo, né? Isso. O colegiado já tem uma agenda para novembro para ser votado isso. Ele não precisava, inclusive, ele não precisava ter um desgaste que ele está tendo pessoal agora. Agora, ele está a serviço de quem? De quem que ele está a serviço? É essa a pergunta que a gente faz. Ele está a serviço de quem? Do cidadão brasileiro? Eu, pessoalmente, não acredito nisso. Então, será que o nosso ouvinte, será que o nosso espectador também acredita que ele está a serviço do cidadão brasileiro? Procure entender, procure informação. A gente tem muitas informações hoje na rede da internet de qualidade, de credibilidade. Busque essa informação. Quantos e quantos juristas estão aí nas redes sociais, mesmo na mídia tradicional, debatendo esse assunto. Agora, nós temos que ouvir todos, todas as partes que têm algo sincero, honesto a dizer. não é? Isso não significa que possa ter alguém que esteja favorável a ele de maneira honesta. Não é? Mas, a gente precisa debater esse assunto. Agora, que nós vamos ter tantos criminosos sem punição, não é? E o problema do Brasil, da segurança pública, é o problema da impunidade. ninguém tem como dizer contrariamente a isso. E ainda tem gente falando em desencarceramento nesse país. É o fim da picada. É um absurdo, né? Isso precisa mudar. Precisa mudar. Não é? Agora, honestidade intelectual, a gente tem que ter o que a gente quer da vida. Qual sociedade que a gente quer? A gente quer uma sociedade igualitária, justa, não é? Ou a gente quer o favorecimento, o privilégio de meia dúzia. Fala pra mim. Ou vocês acham que essas pessoas que dilapidaram o patrimônio do país, não é? Dilapidaram os recursos que nós trabalhamos pra produzir e que hoje, absurdamente, chegou a 45% daquilo que a gente produz no país. Não é? 45% de tudo que a gente trabalha, que a gente produz, vai pro Estado brasileiro. Não é? Será que isso tá certo? Você não tem liberdade daquilo que você produz, do recurso que você produz? Não é? O Estado existe pra trazer igualdade e harmonia pra todos. Não é? Agora, quando começa a trazer privilégio pra meia dúzia, precisa se levantar contra isso. E aí, é a pergunta que eu faço aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores. Você concorda com essa decisão? Vamos lá. Vamos continuar. E agora, vamos falar algo mais agradável? Bom, vamos lá pro Rei Leão? Só pra gente fechar aqui, o Nelson Eduardo, o Nelson Eduardo tá na live, ele disse, eu também, o que que é eu também, ô Nelson? Eu falei do Rei Leão, você quer ver o Rei Leão também? O trailer do Rei Leão? É, eu acho que ele tá concordando comigo, né? Eu não sei, você né, Luiz, você acha que tá certa essa decisão? Eu também acho. Você acha que tá certa a decisão ou você acha que tá errada a decisão do Dias Toffoli? Não, tá errada a decisão do Dias Toffoli. Ah, então tá bom. A minha opinião tá errada a decisão do Dias Toffoli. Eu vou te falar, viu? Mas aqui, sem querer ser advogado dele, né? é difícil. Mas ele também, ele disse que não é verdade que a decisão dele resultará na paralisação de todas as investigações sobre movimentações financeiras suspeitas. As investigações que tiveram início com o relatório global podem continuar. As outras, iniciadas com relatórios detalhados, estão suspensas até a decisão da repercussão geral. Mas ele deu os números? Não. Ele deu os números do que vai continuar e do que não vai? É. Ele não deu. Qual é o número? São dezenas, são centenas? Quem é que tá favorecendo? Você viu ali favorecimento? Aquele que era o presidente da Câmara, que inclusive pilotou o processo de impeachment? O Cunha. Eduardo Cunha. Outro, governador do Rio de Janeiro preso. Pesão? Não. O Cabral? O Cabral. O Cabral. Você tem outros puricos famosos, não é? São os criminosos mais famosos do país. Não é? Então, será que favorece... Você acha que a sociedade tá querendo favorecer esses caras? essas pessoas, esses criminosos, essas pessoas que roubaram o nosso patrimônio? Roubaram! Porque tem muita gente, é engraçado, tem muita gente que acha que aquilo que é público não é de ninguém. Só que aquilo que é público, a verdade é, aquilo que é público é de todos nós, de cada um de nós. Então, quando eu eu tenho a informação de que alguém roubou, seja do município, seja do estado, seja do país, ele roubou de mim. É o meu recurso, é o recurso que eu produzi e também tá lá, tá no meio. Por isso que nós precisamos tratar as coisas com racionalidade, porque aquilo que ele tá produzindo em termos de impunidade, não é? Vai ser a impunidade não só do que passou agora, do que tá acontecendo agora, é principalmente daí pra frente, do que vem pro futuro. E o que mais incentivou as pessoas a irem pro crime, isso é uma coisa humana, isso é do ser humano. o que mais incentiva a pessoa a ir para o crime e ficar no crime, se estruturar no crime, é a impunidade. E o que foi produzido em termos de legislação brasileira, não é? Não no código penal, que graças a Deus não conseguiram mexer, só nos anos 80 teve uma pequena mudança. Isso porque o código vem lá de 1939, mas da lei de execuções penais e também do código processual penal. o que mexeram nisso aí arrebentaram com a punição no país. Quando a gente fala que pra corrigir as questões na sociedade precisa de punição exemplar, olha a China, como é que você controla um país de 1 bilhão e 200 milhões caminhando pra 1 bilhão e 300 milhões de pessoas? Como é que você controla aquela sociedade? Não é? Sabe como como que as pessoas têm a pena de morte lá? Como que se opera, se executa a pena de morte na China? Com uma bala na nuca. A pessoa recebe um tiro na nuca e olha que interessante como é simbólico, olha o valor daquele ato de um Estado chinês eliminar aquele cidadão porque está cumprindo uma pena dentro da lei deles, comunista inclusive, mas cumprindo ali a pena de morte, executando a pena de morte. Quando ele mata aquela pessoa criminosa, cometeu provavelmente um crime atroz, a família daquela pessoa, daquele criminoso, precisa pagar, custear aquele projétil que matou muitas vezes um filho, um irmão, um pai, uma mãe que matou o seu ente querido muitas vezes, mas que era um criminoso e que foi condenado. Agora, por que é tão dura a lei chinesa? Porque senão você não controla a criminalidade na China. Imagina um pai, uma mãe tendo que comprar a bala para matar o filho. Então, exato. isso daí é o que? É a total, como é que eu posso dizer? É um total incentivo no sentido de não cometer crime, de não cometer o crime, porque a punição é pesada, não é? É igual nos Estados Unidos, é a terra da liberdade, isso, aquilo, tal. Só que vai cometer um crime nos Estados Unidos e ser pego. se você for pego nos Estados Unidos... Tem lugar que é pena de morte, né? Tem estados lá que é pena de morte. Então, mas lá a lei ela é executada. Agora, aqui no Brasil, não é? Os comunistas adoram, né? Cranx, adoram. Quando a lei não é... Você solapa a legislação, não é? Porque o conservador ele respeita a legislação. E, e pra nós, a justiça tem que ser feita através da mudança da lei. Você precisa mudar a lei primeiro pra depois... Aí aquela lei vai produzir justiça. Agora, você achar que você vai fazer justiça descumprindo a lei, não é? Então, assim, nós temos que mudar. Nós temos que mudar, né? E não dá mais pra incentivar crime. E a decisão no meu, na minha visão, a decisão do Dias Toffoli vai totalmente contrária no sentido de produzir justiça no país. É ao contrário. Ele tá incentivando o crime com uma decisão dessa absurda. Não é? Absurdo. Desculpa, a gente fica falando, mas é importante ficar claro pras pessoas, né? É que você tem, sim, que se posicionar. Isso é muito importante. se posicione, se posicione, né? Com honestidade, daquilo que você pensa. E claro, é importante buscar informação pra poder ter ali o discernimento pra tomar a sua decisão, pra ter a sua opinião. Ok? Tá, agora eu quero ver o trailer do Rei Leão, pode ser? Vamos lá, vamos pro Rei Leão, depois a gente fala o porquê que nós estamos tratando desse assunto. Vamos lá, passa o trailer aí, Luiz. Aliás, a minha filha deve estar vendo. E o Isabel, tudo bem Isabel? Boa tarde Isabel. Beijo, boa tarde não, beijo Isabel. O Nelson Eduardo Chileve está dizendo, só a favor de fechar o congresso e o STF. Aí também não, né? Mas aí, aí nós vamos perder a democracia, né? Que é tão, inclusive, sofisticada como nós temos hoje. tem até, eu posso até poder discorrer como que nós melhoramos por causa desse governo em termos de democracia, porque agora os poderes estão realmente independentes entre si, porque não tem mais toma lá da cá. E é isso aí, é o governo novo, com gente nova, buscando, não só buscando, mas conseguindo produzir, não é? A verdadeira democracia. Então, vamos lá, vamos opinar, viu? Como que ele chama o... Nelson Eduardo. Nelson, eu vou dizer uma coisa para você, explique mais, argumente mais com os seus vizinhos, com os seus amigos, com a sociedade como um todo, para que a gente possa produzir uma democracia forte, não é? Sem a necessidade de ter uma, uma, como é que eu posso dizer, uma ação arbitrária, tão arbitrária, tão autoritária, tão ditatorial como essa. Porque hoje a ditadura pode estar a seu favor, amanhã pode vir a ditadura dos proletariados, não é? E está a seu desfavor. Então, vamos produzir um país melhor através da democracia. Agora, a gente consegue produzir justiça através dos parlamentares, então, quando você tiver ali alguém que você acredita como parlamentar, ajude ele a ser eleito, sabe por quê? Porque aí você vai ajudar a produzir uma lei mais justa que aquilo que você acredita, porque esse cara vai representar você de verdade lá no parlamento. E aí a gente muda o país para melhor. Agora sim, agora nós vamos lá para o trailer do Rei Leão. Vamos lá. Vamos lá. Life's not fair, is it, my little friend? While some are born to feast, others spend their lives in the dark, begging for scraps. everything you see exists together in a delicate balance. While others search for what they can take, a true king searches for what he can give. Run away, Simba, and never return. You must take your place in the circle of life. we move away, 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 we move away. Para quem não assistiu, é interessante assistir. É um filme que inclusive mudou o futuro da Disney na época, em 1994, porque a Disney estava quase falindo e esse filme acabou trazendo de volta uma recuperação financeira para a Walt Disney, para os estúdios da Walt Disney, e aí a Walt Disney renasceu com todas as coisas maravilhosas que foram produzidas depois. O que eu percebi também é que o primeiro é desenho apenas, esse já é computação gráfica. Isso, é para tentar trazer uma imagem mais realista dos personagens, no sentido do personagem ser de fato um animal ali. Mas o que eu quero, até porque a gente já não tem mais muito tempo que a gente precisa ir concluindo o programa, mas foi legal trazer esse assunto aqui, que foi de fato um assunto da pauta da semana, que pautou a semana, inclusive dos jornais internacionais, como o The Washington Post, que opinou sobre, fez uma matéria opinando, vamos dizer assim, politicamente, e ele diz o seguinte ali, em inglês, você tem ali, o Rei Leão, o filme Rei Leão, é uma história fascista. Olha que coisa mais maluca, é insano o cara falar um negócio desse de um filme épico, não é? Porque o filme, na verdade, traz alguns valores humanos de milênios, de milênios. Valores como, por exemplo, a importância do pai educar o seu filho, não é? Através de valores, de valores ali, considerados por aquele pai, não é? Então, isso é verdadeira educação, não é? Educação dos valores, que é passado de, muitas vezes, ali dentro do seio da família, não é? Vamos para o valor da amizade, então, hoje é o dia do amigo. Daqui a pouco a gente põe aquela imagem do pai e do filho, não é? Isso, a imagem do... Simba e do pai. Isso. Então, vamos lá. Essa aqui é a imagem da amizade. Isso, do valor da amizade. Olha o que esse filme mostra, não é? O valor da amizade, que é um valor também humano, não é? O valor onde você pode confiar no outro, que é o seu próximo. Você vê que é interessante esse filme também, porque você tem animais totalmente diferentes, que se sentiram desprezados pela sua... Vamos dizer assim, pelo seu próprio grupo, não é? E eles acabaram, então, se juntando aí e formando uma amizade, uma sociedade ali, no sentido de poder também viver da melhor maneira possível, não é? Então, olha lá, a imagem do pai, que é o Mufasa na história, ensinando ao filho valores, muitos valores, como o valor da responsabilidade, do respeito, o valor da verdade, o valor do equilíbrio das coisas, da natureza das coisas. Eu lembro do primeiro filme, ele falando, o pai dele falando, né, para o Simba, que tudo isso aqui vai ser seu. Aquele território todo no futuro vai ser seu. Isso, é muito bonito, né? É muito bonito você ter os ensinamentos. Só que essa questão do território ser seu, talvez incomode muita gente, por conta, porque ali, na história, é uma monarquia, é uma monarquia onde o rei é o leão, né? Está no topo da cadeia, porque também é uma verdade, né? Você está falando do mundo animal, mas está tentando trazer ideias humanas para dentro daquele mundo animal, no sentido de uma história, não é? Agora, até dizer que a história é fascista, porque você tem ali a monarquia, então todos os filmes de monarquia são fascistas. Mesmo aqueles que querem trazer valores, por exemplo, como da liberdade, né? Você pega lá Braveheart, que é o Coração Valente, aquele filme que o Mel Gibson protagonizou e também dirigiu. Aliás, muito sangrento aquele filme. Muito sangrento, não é? Mas nós temos também outras questões importantes, por exemplo, como a maldade, né? Porque muita gente acha que não tem maldade, não tem mentira. Olha lá, a maldade, né? Ali você tem um personagem que busca, sempre através da inveja, a conquista do poder, né? Esse é o Scar, que é o tio do Simba na história, o irmão do Mufasa. Você vê, da própria família, né? O irmão do cara, quer dizer, está querendo tomar o reino que é direito dele, direito do outro, né? E ali, o que ele faz para tomar o poder? Um monte de maldade. Ele comete o crime, através da mentira, ele manipula o inocente, o cidadão, né? E ali, no caso, ele está manipulando o sobrinho, né? E também o grupo dos leões para poder buscar com mentira se tornar legítimo para assumir o trono, não é? Então, e também distorcendo a justiça, né? A mentira distorce tudo, inclusive a justiça, né? A meia-verdade é uma mentira, a meia-verdade também é mentira, né? E o que mais acontece nessa política hipócrita que é a velha política, porque a política, a nova política é a honestidade intelectual, é você falar a verdade do que você pensa, né? Inclusive daquilo que você faz, né? Porque quem rouba não vai dizer que roubou, não é? Agora, mas aí é interessante a imagem das hienas também, não é? Onde vem ali o regime autoritário, né? Olha só, elas estão ali esperando, né? As hienas estão ali esperando a tomada do poder para poder ocupar. Parece a esquerda aqui no Brasil, né? Que os caras vão tomando o poder e vai ocupando, aparelhando toda a máquina. Por isso que precisa privatizar tudo mesmo, entendeu? O governo tem que cuidar da segurança, da soberania, né? E só. O resto privatiza. Quer dar dinheiro por coisas? Vai ter o dinheiro lá. A sociedade vai escolher quanto de recurso vai destinar. A sociedade, a sociedade e não meia dúzia de pessoas ali no Congresso mentindo para o povo que está fazendo isso, que está fazendo aquilo. Na verdade, estão roubando, né? Então, é importante esse assunto também. Mas, vamos lá, para rapidamente dar continuidade, a gente tem também a importância do equilíbrio das instituições. Quando, no final, eles tomam o poder, você tem aquela imagem, Luiz, onde você tem ali o líder com as pessoas que tomaram o poder e arrasaram a terra. Arrasaram, não é por quê? Por que arrasaram? Porque, através da maldade, da mentira, tomaram o poder. Parece a Venezuela, né? O mal venceu. Parece a Venezuela, o mal venceu ali, até ali o mal venceu. E aí, quando vem o outro grupo para retomar o poder, para trazer o novo equilíbrio, novamente trazer equilíbrio, trazer prosperidade, desenvolvimento, não é? Olha lá, eles estão prontos para a guerra, para matar ou morrer. Por quê? Porque parece lá o Maduro e o exército da Venezuela, não parece? É o Maduro e o exército da Venezuela, lá, contra o pessoal que quer tirar o poder deles para trazer de volta o desenvolvimento e o equilíbrio, a harmonia do país, não é? Que é um absurdo. Por isso que a gente fala, né? A gente tem que tomar cuidado para não ser, vamos dizer assim, não ser um promotor das opiniões autoritaristas, né? Querer justiça a qualquer preço. Não, o preço da democracia, pagar o preço da democracia para trazer justiça, deu no que deu, não é? Deu no que deu, olha aí o país, não é? Mas o bom é que a história do Rei Leão acaba bem, né? Pelo menos o primeiro filme que eu vi. O segundo eu não vi. Então, olha que bacana, né? Tudo acaba bem e a gente tem... Nossa, mas tem tantos ensinamentos. E aí a imprensa, a imprensa internacional... Aí eu volto a dizer, sempre eu falo, né, Luiz? Comunista, marxista... Aliás, primeiro, marxista, né? O pensamento de Marx. Aí se tornou comunista e agora, gramixista, porque a estratégia é de Antônio Gramsci, né? De solapar a democracia, solapar os valores humanos construídos há milênios. Não é? E eles não têm o que pôr no lugar, eles não têm nenhuma estrutura para pôr no lugar. Eles só querem destruir, achando que daí, naturalmente, vai ter alguma coisa mais justa, mas estão tudo loucos. Esses caras são loucos. E o jornal do Washington Post é um dos mais renomados jornais americanos, né? Ele colocou... Para você ver, Luiz, para você ver como que a mídia internacional, não é só a brasileira, mas a mídia, os meios de comunicação internacionais, estão ocupados com os gramixistas, né? Gramixistas, comunistas, marxistas. Agora, se eles são de fato, se as pessoas que têm essas ações são de fato, ou elas têm alguma manipulação de discernimento ali dos comunistas, né? Que elas não sabem nem o que elas estão fazendo, essas pessoas que têm essas ações, né? Seguindo algumas ideias ali que são marxistas e tal, é porque estão sendo, na verdade, manipuladas por essa linha de pensamento absurdo que criaram e foi ideologia alemã. A gente falou de Alemanha aqui. Inclusive, o próprio nazismo, que foi produto da sociedade alemã, o comunismo também foi, né? Porque foram as ideias filosóficas de alemães que produziram o comunismo, né? Inclusive, agora, o italiano colocou a cereja do bolo deles, né? Que foi o Antônio Gramsci, porque ele trouxe uma estratégia inteligentíssima, já estava preso, na época, pelo fascismo, inclusive, que é primo do comunismo. Mas todas essas ideias de Estado, né? Que foram desenvolvidas por esses filósofos do século XIX e, no fim, ali, Antônio Gramsci, século XX, mas ali também participou Trotsky, participou o outro russo também bastante famoso, né? Que também ajudou lá na Revolução Russa. Esses caras, eles tinham, eram intelectuais e que conseguiram tomar o poder na Rússia e contaminar o resto do mundo, né? Até a partir da estrutura do Estado russo, né? Então, mas é isso aí. É importante dizer isso aqui. Agora, eu vou curtir, eu curti demais esse filme, assisti várias vezes com os meus filhos, que hoje meus filhos já estão adultos, né? Os dois mais velhos. Mas eu tenho aí um novinho que eu vou curtir com ele agora, nessa semana, se Deus quiser, vamos ver o Rei Leão, que não é, de maneira nenhuma, de forma alguma, como eu trago elementos, não dá mais tempo para falar aqui, mas elementos importantes do novo mundo, né? Do mundo mais justo, do mundo mais harmônico, onde todo mundo busca se harmonizar através do Estado, né? Através da justiça do Estado, se harmonizar e viver da melhor maneira possível, tá bom? Então, é isso aí. Luiz, fala uma coisa. Bom, eu que vi o filme aí, pelo menos umas 20 vezes, se eu for somar tudo, já dei umas 20 vezes com a minha filha, viu? Fora as outras que eu vi no cinema, né? Eu posso garantir que eu não consegui identificar nada de fascista nesse filme. Então, é uma loucura, né? Mas eles são loucos, né? Esses caras, eles querem destruir os valores que nós temos. E como esse filme, ele trata de valores, ele trata dos valores humanos, que aí não é valor de direita, de esquerda, você tem ali, por exemplo, a força da namorada do Simba lá, que é a Nala, né? Quando, das duas vezes que eles brigam ali, eles entram numa briga ali física, ela que domina ele, né? Quer dizer, o personagem feminino do leão dominando o personagem masculino, trazendo o quê? a força também da... que seria daquilo que é a mulher, não é? No nosso mundo humano, né? Então, por isso que não tem nada de... Você vê lá aquela imagem da amizade. Quem eram os melhores amigos ali? Era o leão, o porco e o... Esqueci o nome desse animalzinho. Esqueci o nome. O suati? Não, 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 não. É outro... O suricato. O suricato. Isso, lembrei. É o suricato. Então, você vê, olha, são... E ali o leão está no topo da cadeia. O leão comeria os dois com muita satisfação, não é? Isso na verdade do mundo animal. Mas, você vê, eles estão ali se unindo porque eles precisam viver, se juntar, né? Através de uma outra comunidade para poder viver também da melhor maneira possível. E eles estão vivendo juntos por conta disso. Legal. Bom, para fechar então, eu vou colocar a imagem do papai e do Simba. E aí eu pergunto, o que tem de fascista naquela imagem? O que existe de fascista naquela imagem que, inclusive, os dois ajudam a retomada do poder do leão. É, o Simba e o... No final do filme. É o... Como chama? O pumba. O pumba. Timão e pumba. Isso, e o timão. É isso aí. O pumba é o porco e o timão é o suricato. Maravilhoso, maravilhoso. Legal. André, muito obrigado pela sua presença. Opa! Meu grande amigo de décadas. É isso aí. Dia do amigo. Parabéns para nós, hein, Luiz? É isso aí. Parabéns para nós, para todo mundo. Parabéns aqui. Simba, parabéns também, viu? Estamos aí juntos. O Simeonato, que eu conheci tem alguns dias, né? Já virou amigo, já, viu, Simeonato. Inclusive, ele participou aqui como ouvinte, né? Ele chegou a fazer comentário e tudo bacana, comentários inteligentes. Você vê que a Rádio D.O. está tendo até um auditório, né? Tem um monte de cadeiras aqui atrás, né? Tem pelo menos umas 200 cadeiras. E quem quiser vir, senta e vai acompanhar, né? O som e a imagem, né, o Simeonato? Quem sabe um dia, né, Luiz? Quem sabe. É isso aí. Tchau, pessoal. Mas você merece. Tchau, gente. Ótimo final de semana. Valeu. Até próximo sábado. A Verdade em Evidência, 11h30 da manhã. Valeu. Quem puder, leva o filho aí para ver o Relião. André Vial é bacharel em Relações Internacionais e preside o Fórum Permanente dos Presidentes de Conselhos de Segurança. Fórum Permanente dos Presidentes de Conselhos 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 de Conselhos